Frutas, legumes, verduras, tudo muito fresquinho aqui no Hortifruti do Superbom Supermercado, Zeroldo. É isso mesmo, esse é o nosso setor de Hortifruti da nossa loja premium aqui no Camélias. E todo dia é dia de economizar aqui no Superbom. Isso, temos grandes ofertas na nossa loja toda. E aqui no setor de Hortifruti temos tudo fresquinho, tudo com muita qualidade todos os dias. Olha que bacana, então você precisa passar aqui pra aproveitar. Falando de ofertas, vamos pra elas. Isso, temos o queijo Danubio Equilibra, embalagem 250 gramas. Era R$8,98, vamos baixar o preço? Vamos abaixar, agora por apenas R$7,95. E temos mais ofertas pra você economizar. Isso, temos o azeite galo extra virgem, garrafa de 500 ml. Era R$15,89, agora por quanto? R$12,88 apenas. E o chocolate bis? Isso, é o bis extra, 55 gramas. Era R$2,49, vamos baixar o preço? Agora por apenas R$1,99. Três endereços? Camélia, São Geraldo e Araruna. Super bons supermercados, que bom ter você!